Formato móveis e decorações, o projeto é feito pelas decoradoras pra você em 3D. Essa loja aqui tem 4 andares pra você escolher tudo pra sua casa, inclusive piso laminado que você paga em 6 vezes. Agora, conjunto estofado, 3 e 2 lugares, 1.200 opções de tecido pra você escolher, almofada solta, por 10 pagamentos de R$199. Agora, vira pra cá, tem muito mais opções. Por exemplo, se você quiser esse conjunto estofado aqui, tem o 3 lugares, mais a Chess Long, com 1.200 opções de tecido pra você escolher. Vem correndo pra cá, porque esse aqui também sai por 10 parcelas de R$199. Home Tearer, se você quiser, tem aqui. E esse exemplo, pra você colocar TV, som, vídeo, sai por apenas 5 parcelas de R$396. Quer mais? Então, ó, sala de jantar, tá aqui, ó. Mesa, 8 cadeiras, você escolhe o acabamento da madeira, escolhe aqui o tecido, lógico, 1.200 opções pra você. O tampo aqui de vidro tem 12 milímetros. Essa sala de jantar sai por 10 parcelas de R$299. E lembre-se, mais de 1.200 opções de tecido pra você escolher. Na Avenida Francisco Morato, 1177, no Butantã. Telefone é 3721-4622. E a Avenida Bazei, 669, na Vila Bazei, com ponta de estoque, pertinho do metrô Tucuruviu. Telefone é 6952-0226. É formato. Vem! 烘 farther. Expo. Expo.